Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, o nosso encontro marcado aqui, sempre com uma entrevista inédita e, é claro, escolhida por você. Você que nos segue nas redes sociais e que também envia o seu e-mail sugerindo as pautas a serem tratadas aqui semanalmente. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, dá aquele like e, é claro, divulguem os nossos vídeos em suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. O assunto a ser tratado hoje no nosso programa vai ser isenções para PCB. Solta a vinheta! A nossa entrevistada é consultora de processos para PCB na empresa Isenções Campinas, formada em processos gerenciais, com experiência profissional de 10 anos em vendas de veículos zero quilômetro para PCB. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Alessandra Benedetti. Seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Eu que agradeço a oportunidade, Nelson. Muito obrigada por estar aqui e poder passar um pouquinho da minha experiência. Imagina, nós é que agradecemos, Alessandra, a sua disponibilidade aí em atender o nosso convite, a fazer a tempo que nós gostaríamos de ter trazido você e agora conseguimos realizar esse nosso desejo. Bom, antes de nós começarmos, propriamente dito, falar sobre isenções de PCB, eu vou fazer aqui um preâmbulo daquilo que vem a ser o PCB, para que a gente possa entrar diretamente no assunto. Pessoas com deficiências e algumas doenças crônicas têm direito à dispensa de impostos, cuja soma de taxas pode chegar a 30% do valor do veículo. O Brasil tinha 46 milhões de pessoas com deficiência, PCB, em 2010. O dado é do último censo do Instituto de Geografia e Estatística Brasileiro, IBGE. O que muita gente não sabe é que quem tem algum tipo de deficiência ou doença crônica que comprometam a mobilidade pode requisitar o desconto de impostos na compra de um carro novo. O direito à isenção para o PCB é garantido pela Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, e é válido até março de 2022. Alessandra, como mencionei anteriormente, alguns tipos de deficiência ou doenças crônicas que comprometem a mobilidade se enquadram nas condições necessárias para a compra de veículos de PCB. Você poderia nos apontar algumas delas? Claro, com certeza. Bom, vamos lá. Eu vou explicar como que funciona mais ou menos esse processo todo, para conseguir o benefício, tá? Perfeito. Não existe hoje nenhum tipo de lista, né, de CID, dizendo, olha, esse CID se enquadra, esse CID se enquadra. Não, não existe, tá? Como que é avaliado para que a pessoa tenha ou não o direito? Então, a pessoa teve uma patologia, né? E essa patologia, ela causou uma sequela. E essa sequela diminuiu a mobilidade para dirigir o veículo. Então, dependendo da gravidade da sequela, ele vai se enquadrar para ter o benefício. Tá? Então, vamos supor, uma pessoa que tem um problema de coluna, né? O problema de coluna, normalmente, ele dá uma sequela de mobilidade ou nos membros superiores ou nos membros inferiores. E isso precisa ser comprovado. como perda de força, por exemplo. Então, a sequela de uma patologia é o que dá o direito à isenção. Estava comentando que não tem nenhum tipo de especificidade, é isso? Isso. Não tem um CID específico para falar. Ah, esse CID dá o direito. Aquele CID dá o direito. Não, o que dá o direito, sempre lembrando que é avaliado por um profissional do DETAN, né? Um perito, e ele vai avaliar a sua patologia e ver qual que é a sequela que isso está causando de mobilidade reduzida, tá? Lembrando sempre que o benefício será concedido para quem tem mobilidade reduzida. Perfeito. Esse perito que vai analisar, ele vai analisar já um laudo que deverá ter vindo de um médico que você deve ter passado anteriormente para detectar todo esse tipo de comorbidade, é isso? Isso. Eu vou passar, na verdade, eu vou explicar exatamente como que funciona esse processo. Ah, que bom. Como que a gente vai iniciar, tudo passo a passo, porque são processos, né? São passo a passo, eu falo sempre que são passo a passo. Legal. E, Alessandra, quem que pode solicitar esse tipo de benefício? Bom, as pessoas com deficiência física, né? Desde que ela esteja causando uma mobilidade reduzida, com perda parcial ou total, né? De mobilidade. Pessoas com deficiência mental, visual, que a gente vai falar sobre isso também, que é uma... Perfeito. Que também se enquadra, e aí eu vou explicar como que funciona. Mas, a princípio, uma pessoa tem uma deficiência física e ela está causando uma mobilidade reduzida. Então, essa pessoa, ela pode solicitar. Legal. Bom, nós comentamos aí sobre processo. Então, eu gostaria de saber como que funciona esse processo para requisitar essa isenção para o PCD. isso é importante. É, isso é bem importante, tá? Como que funciona esse processo, esse passo a passo? Eu vou explicar esse passo a passo certinho. A gente sempre aconselha a pessoa procurar um médico particular dela, né? e solicitar um laudo dele, informando qual é a patologia, qual é a sequela de mobilidade reduzida que está causando essa patologia, e o número do SID. É muito importante constar o número do SID, tá? Em seguida, a gente vai para um próximo passo. Nós vamos fazer um cadastro da pessoa no Poupa Tempo, aonde nós vamos fazer um agendamento. Então, a gente vai agendar essa pessoa para ir até o Poupa Tempo, aonde ela vai estar fazendo digital e foto, e de lá, ela vai sair agendada com o médico perito do DETRAN, tá? Lembrando que o médico perito do DETRAN, ele não fica lá no Poupa Tempo. Ele atende numa clínica credenciada, tá? E quem indica é o próprio Poupa Tempo DETRAN hoje, que os dois, eles estão interligados hoje. Antes, existia um órgão DETRAN e um órgão Poupa Tempo. A partir desse ano, eles se uniram. Então, o Poupa Tempo e o DETRAN é a mesma, praticamente a mesma coisa. Então, a gente faz tudo através do site do Poupa Tempo, que é indicado pelo DETRAN para onde as pessoas têm que ir, tá? Chegando no perito, né? Com o dia e hora marcada, o perito vai fazer uma avaliação e vai dizer se a pessoa, ela tem ou não o direito ao benefício, tá? Se ele falar, Alessandra não tem, Alessandra não é uma pessoa, não tem o direito, aí a pessoa vai estar procurando, uma pessoa que entende, no caso, eu, por exemplo, né? E aí eu vou explicar o que pode ser feito para a gente solicitar uma segunda avaliação. E aí a gente precisa solicitar uma junta médica, é um caso mais específico, tá? É uma possibilidade. O médico aprovou. Vamos lá, o médico te aprovou. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é a autoescola. Por quê? Porque você vai precisar fazer uma mudança na sua CNH. Ela vai passar a ser uma CNH especial. Ela vem com uma observação na parte de trás, com uma letrinha que ela tem uma especificação, normalmente carro automático, ou uma adaptação, tá? Tá. Então, autoescola. O que que precisa? Alessandra, vou ter que fazer tudo de novo? Vou ter que, né? Não. Você vai precisar fazer duas aulas, conforme o perito te pediu. Se ele te pediu carro automático, duas aulas em carro automático, passar pelo exame prático, avaliado também pelos examinadores do DETRAN, aprovou, aí vai ser emitida a sua habilitação nova. Emitiu a sua habilitação nova, com essa habilitação a gente volta lá no perito e solicita o laudo dele. Aí ele vai emitir o laudo dele e através disso eu vou solicitar os documentos necessários e aí a gente começa o processo de isenção. Ele é bem complexo, né? É isso que eu ia comentar. Ele é bem extenso. É bem extenso. Poxa vida. Então, realmente, tem que ter uma pessoa especializada para auxiliar a pessoa, para brilhar esses caminhos todos aí que tem que ter uma pessoa capacitada como você para poder tornar o processo um pouco mais tranquilo, né? É, verdade, é verdade. E, Alessandra, deixa eu te perguntar o seguinte, nós falamos aí da pessoa que tem a deficiência, ou a comorbidade que possa permitir que ela tenha uma carteira especial. e quanto ao o não condutor, a pessoa. Como que funciona se eu precisar ser condutor de uma pessoa? Eu vou ter também esse benefício ou eu não tenho benefício e tenho só a possibilidade, a permissão para conduzir o veículo? Como que funciona isso? Tá, vamos lá. Eu vou explicar como funciona a parte do não condutor. O que a gente falou até agora foram as pessoas de mobilidade reduzida que têm uma habilitação e que a gente vai mudar essa habilitação de CNH normal para uma CNH especial. Então, agora a gente vai falar dos não condutores, tá? Perfeito. A linha dos não condutores ele é bem específico. O perito ele só vai conceder o benefício para aquelas pessoas que realmente não tem não consegue mais dirigir o veículo, tá? Então, quem se enquadra esse já tem os SIDs específicos para os não condutores. Então, os não condutores seriam os deficientes mental grave, severo, né? Deficiente visual com deficiência visual em ambos os olhos e também as pessoas que são tetraplégicas, né? Aquelas acamadas que não têm mais condições de dirigir. O processo do não condutor ele é um um pouquinho menos moroso, tá? Então, a pessoa a gente vai fazer o agendamento já direto na clínica não precisa todo aquele processo de passar pelo poupa-tempo, tá? Então, eu faço um agendamento direto com o perito a pessoa vai até lá no dia e horário marcado o perito avalia ele dando o ok ele já emite o laudo dele e com o laudo dele eu solicito as documentações necessárias e a gente começa um processo porém o não condutor ele não dirige e ele pode ser indicado por três condutores então, três pessoas podem dirigir o veículo para essa pessoa que é não condutora tá? E essa essa pessoa que vai que vai dirigir ela tem algum tipo de benefício ou não? Ela simplesmente tem a permissão para dirigir aquele veículo? Ela não tem nenhum tipo de benefício até porque o não condutor sendo uma criança por exemplo que eu acabei não mencionando mas o autismo é um é um CID né? Que se enquadra para os não condutores e isso normalmente é detectado quando criança né? todo o processo é feito em nome da da criança da pessoa né? Que não é condutora e aí é somente indicado os condutores esses condutores eles só vão poder dirigir esse veículo mas o benefício é do não condutor Alessandra uma curiosidade sim E se a pessoa não tiver sido indicada para ser o condutor existe alguma penalidade se ela se um por exemplo uma blitz pegar e exigir a documentação de de não condutor existe uma penalidade para esse motorista ou não? Existe sim tá? Se a pessoa que é a pessoa que tem o benefício né? Que tá no nome porque assim no documento do veículo ele vem dizendo é não transferível e é assim que os policiais né? identificam que aquele carro é um carro de PCD tá? É dessa forma que eles conseguem verificar tanto da pessoa que tem a CNH como do não condutor vai tá no nome da pessoa e embaixo vai tá escrito em transferível e a autoridade ela consegue identificar através disso algumas autoridades eles não verificam mas existe a possibilidade sim principalmente em rodovia que são os policiais policiais rodoviários então a partir do momento que ele pega seu documento ele vai ler o nome de quem está o carro e vai ver vai comparar com a CNH não é a mesma pessoa ele consegue junto a Receita Federal que é onde nós identificamos os condutores saber se essa pessoa é ou não bom se ela não for autorizada e a pessoa autorizada estar dentro do carro não vai ter problema nenhum se ela não for autorizada e a pessoa que tem o benefício não estiver dentro do carro o carro poderá ser apreendido e levado pro pátio sério e tomar uma multa nossa isso é interessante porque eu estou pensando mais nas pessoas que tem algum tipo de de benefício e que não tenha uma deficiência grave e que pode por exemplo emprestar o carro pra pra alguém e essa pessoa não tem porque ela ela mesmo é a condutora mesmo pras pessoas que não que não são que não tenham algum tipo de deficiência grave é e não tem outro condutor eu tenho sempre que eleger alguém pra dirigir ou não sempre mesmo que você tenha a CNH que você dirija você vai precisar indicar até três condutores então vamos por esse carro às vezes eu empresto pra minha filha empresto pro meu esposo você precisa indicá-los no processo pra que eles possam usar o carro quando a pessoa não estiver dentro então é uma coisa bem específica é bem detalhado é bem detalhado né olha como eu também não sabia acredito que muitas pessoas não tem não tinha esse discernimento muito importante esse seu esclarecimento e a partir do momento que a pessoa comprova o direito do benefício do PCD quais são os direitos que ela tem tá vamos falar então dos impostos né que a gente que é o benefício né que a pessoa tem então o primeiro benefício que é por onde a gente inicia o processo é o IPI né que é o imposto sobre produtos industrializados e que ele é federal tá então o primeiro passo a gente solicita a isenção de IPI através do site da Receita Federal um site específico de onde nós entramos e solicitamos o processo e colocamos todos os documentos que é necessário tá saiu o IPI o IPI hoje ele leva uma média de 48 horas 72 horas perdão 72 horas pra sair então ele tá bem rápido verdade saiu o IPI aí nós entramos com o ICMS que é o o segundo imposto que esse imposto ele é estadual tá o ICMS ele é um pouquinho mais moroso ele exige mais documentações ele exige que você comprove que você tem a condição de compra e manutenção do veículo ele exige também sempre que a pessoa declare imposto de renda vamos por ah Alessandra mas eu não declaro como que funciona existe a possibilidade de unirmos a renda na linha de primeiro grau né de pai mãe irmão irmã e sempre uma dessas pessoas precisa declarar o imposto de renda existe muita negativa no ICMS quando você não comprova uma renda pra compra e manutenção e a gente sempre tem que comprovar como você vai comprar esse carro se for avista com aplicação alguma alguma né se for financiado a aprovação do banco de financiamento então assim o ICMS ele é bem bem detalhado e existe assim a negativa dele é bem comum então a gente sempre tem que estar entrando com recurso pra poder fazer essa aprovação tá e ele é ele demora um pouco mais porque é um analista que faz toda essa análise não pode ter débito em cadim se tiver algum outro carro no nome que não foi pago IPVA ou tiver multas que não foram pagas isso implica na aprovação também tá então isso é bem importante deixar claro que as pessoas falam assim ah mas eu tenho dinheiro pra comprar o que o governo quer saber eu tenho dinheiro eu escuto muito isso eu tô falando porque eu ouço muitos clientes me falarem mas é assim a partir do momento que você solicita uma isenção de imposto eles exigem também né documentação a ficha limpa exatamente exatamente o cliente fica bravo comigo mas é exatamente isso e aí assim que sai essas duas isenções né pode ser feita a compra do veículo então assim uma média hoje o IPI a média de isenção é em torno de 9% o ICMS ele gira em torno de 12% a 14% porque ele é estadual depende de onde o carro é fabricado né o estado aí tem uma variação um pouquinho aí é pouca mas existe e aí você faz a compra do veículo o veículo chegou aí nós vamos solicitar a isenção do IPVA que também é o estadual né e aí a isenção do IPVA ela é 4% então a soma a gente fala em torno de 29% 30% mas chega a isso sim tá então seriam esses três impostos legal e Alessandra e para aquisição de um de um veículo seminovo existe algum tipo de benefício? existe o IPI e o ICMS não porque o IPI e o ICMS é para carro zero quilômetro carro zero tá isso o seminovo já foi né o imposto já foi já foi cobrado então o benefício para o seminovo a gente fala em IPVA a gente faz um processinho e a gente sempre solicita para o mês seguinte para o ano seguinte perdão o ano seguinte tá a gente está em 2021 então a gente vai solicitar para 2022 para o seminovo e a gente tem um prazo até a primeira quinzena de dezembro para solicitar para o ano que vem a isenção do IPVA mas tem sim o benefício que bom e me diga o seguinte o que que mudou no PCD para agora em 2021 parece que houve algumas mudanças né sim teve sim né está tendo né estamos aí está tendo tá é estamos aí num num primeiro semestre meio turbulento que o as pessoas com o direito a isenção está meio parado não sabe né se vai conseguir trocar o carro se não vai mas eu vou dar uma explicadinha aí para vocês o que está acontecendo bom para quem não sabe o imposto do IPI o federal ele você pode ir numa concessionária e comprar um carro sem limite de valores então eu poderia ir comprar um carro de 100 mil 150 mil diferente do ICMS que é o estadual que é limitado a 70 mil tá então você pode comprar só com o IPI e aí opcional comprar com o IPI e ICMS tá então o que aconteceu o IPI era sem limite porém tinha que ser um carro nacional tá a partir do mês de março o nosso presidente o Jair Bolsonaro ele entrou com uma medida provisória né limitando o IPI a 70 mil aquele que era sem limite limitou a 70 mil né e com isso é as montadoras não tem ofertas para atender um carro automático hoje né até 70 mil as montadoras elas não não estão tendo carros neste valor até porque tudo subiu né e o 70 mil fica muito defasado para atender o PCD né bom com tudo isso acontecendo é a Câmara dos Deputados né aprovou uma medida provisória tentando subir esse limite de 70 mil para 140 mil né então essa medida provisória ela foi aprovada porém agora ela está sendo aguardada a assinatura do nosso presidente para que eles consigam para que a pessoa consiga comprar um carro com IPI com 140 mil que daí já é um limite um pouco mais alto e aí se enquadra vários modelos né e várias montadoras conseguem atender o PCD com 140 mil mas de qualquer maneira Alessandra pelo que eu estou entendendo salvo o engano de qualquer maneira houve uma limitação porque antigamente você não tinha limitação você poderia comprar um carro de 200 mil reais e você era isento do IPI isso isso mesmo agora não agora você independentemente da do pessoal do valor aí era 70 ele limitou em 140 aquele carro de 150 você também não pode comprar não vai ser limitado isso mesmo bacana bacana isso acho super interessante você cada vez mais perde benefícios ninguém pensa em melhorar mas sempre em reduzir para sobrar um pouco mais para o pessoal para os governadores mas está bom e assim Nelson essa medida provisória ela precisa ser ela tem um prazo para ser assinada que é agora em julho acho que na primeira quinzena agora de julho ela precisa ser assinada se ela não for assinada o que acontece essa medida provisória cai e volta a ser tudo como era antes tá bom então tem isso também então é o que está acontecendo aí hoje está tudo parado na verdade aguardando essa decisão aí do nosso presidente Alessandra e como ficou a isenção do IPVA para o PCD em 2021 que de repente também foi cortado foi tirado isso como que funciona em que pé que está isso é outra situação também que aconteceu na verdade essa já é estadual então a gente está com um problema na federal e agora a isenção do IPVA na estadual o que aconteceu no final do ano o nosso governador ele publicou uma lei que ela já estava lá esperando ser publicada há algum tempo e de repente ele decidiu publicar a lei dizendo que a isenção do IPVA ela seria somente para as pessoas não condutoras e as pessoas que tem algum tipo de adaptação que necessitam de algum tipo de adaptação no veículo para ter o benefício e ele informou que a pessoa que precisa de um carro automático não é uma adaptação né entendi então ele removeu a isenção do IPVA e lançou os débitos no sistema para todos os que não tinham adaptação inclusive para quem tinha adaptação porque assim eles não eles não tiveram tempo hábil para ver quem tinha e quem não tinha simplesmente soltaram aí os valores né para arrecadação bom o Ministério Público entrou com uma ação contra isso né na verdade essa ação ele alega que é uma discriminação contra o PCD né entre os PCDs né não contra entre os PCDs porque ele entende que só uma um exemplo tá uma pessoa que é amputada da perna direita ela precisa de uma adaptação para dirigir né porém a que é amputada da perna esquerda ela não precisa da adaptação porém ele tem a mesma patologia né a mesma coisa então assim é por isso que o Ministério Público entende que existe um preconceito dentro verdade do PCD então eles entraram com essa ação é e o juiz analisou né porém ele entrou com uma liminar não por esse motivo ele entrou com uma liminar por quê? porque a lei ela foi aplicada e ela não esperou os 90 dias que ela precisa ser esperada para entrar em vigor então em dezembro ele publicou a lei e já lançou os débitos no sistema então o juiz entendeu que entrou com uma liminar para que removesse os débitos no sistema teve muita gente que pagou integral porque ainda estava constando teve gente que pagou a primeira parcela e a segunda e a terceira já tinha assumido então assim ficou uma coisa bem assim inexplicável muita gente não entendeu né bom o que que está acontecendo o trânsito julgado ainda não aconteceu e o juiz determinou essa liminar provavelmente quem pagou será reembolsado ainda a gente não sabe como vai ser porque a secretaria da fazenda precisa se manifestar após o trânsito julgado ser julgado esse processo né e a secretaria da fazenda vai se pronunciar o que nós não sabemos assim 2022 como vai ficar como vai ficar então 2021 está nessa então todo mundo que comprou o carro em 2021 ele está isento esse ano tá por conta dessa liminar que o juiz decretou mas 2022 não sabemos ainda também está sendo uma incógnita agora quem já pagou tudo vai ter que esperar aguardar essa decisão e depois ver como é que fica em 2022 ficou bem bem confuso bacana isso tá bem complicado mesmo né Elson me diga qual é o prazo para venda de um veículo de perigo com isenção de PCD é possível vender o veículo antes do prazo sim é possível e isso o que que acarreta tá vamos lá então bom o prazo hoje são quatro anos tá tanto para IPI quanto ICMS porém esse prazo é de quatro anos ele foi ele voltou lá para 2018 então que também é uma outra situação que está bem complicada e que já existe também aí ações judiciais contra isso tá por quê porque ele ele foi lá para 2018 que antigamente o cara a pessoa tinha que ficar com o veículo quatro anos depois passou para dois anos e agora voltou para quatro anos isso voltou e ele retroagiu para 2018 então todas as pessoas que compraram carro a partir do dia 26 do 7 de 2018 passaram a ser quatro anos então ele e isso aconteceu agora também no final do ano de dezembro junto com IPVA então as pessoas foram pegas de surpresa porque ela estava pensando agora 2021 estou fazendo dois anos vou trocar né e aí não conseguiu trocar porque a lei retroagiu para 2018 que é uma outra ação também que eles estão entrando porque parece que uma lei não pode retroagir mas como tudo é demorado o que está valendo são os quatro anos tanto para IPI quanto para ICMS então são quatro anos Alessandra é com tudo isso que está acontecendo no país eu não tenho mais condições porque eu financei um veículo e eu não estou conseguindo pagar esse veículo como eu faço para vender bom se você vender antes do prazo será vai precisar ser recolhido os impostos como é o cálculo desses impostos o federal que é o IPI lá na nota fiscal lá embaixo tem uma observação do que foi deduzido tanto o valor do IPI quanto o valor do ICMS então o IPI você vai ter lá um valor específico em cima daquilo existe juros de mora e existe multa então é aquele valor integral mais multa e juros ICMS a mesma coisa então aquele benefício todo que você teve você vai ter que recolher que é o valor total do benefício mais multa e juros tá então aí a gente precisa solicitar uma gare para federal e uma gare para estadual fazer o recolhimento apresentar no DETRAN para quem vai estar comprando o seu carro para poder conseguir transferir o veículo para outra pessoa então mas aí nós estamos falando de outra pessoa que não seja que não seja PCD e se for para uma pessoa que também tem PCD os impostos como é que ficam? aí nós conseguimos transferir os impostos é só que aí a gente tem que fazer todo o processo tem que ser aprovado o IPI aprovado e o CMS para que a gente consiga transferir de um para o outro tá ainda se falando em vendas de veículos com isenção de PCD nós podemos vender esse carro para uma outra pessoa que não é PCD qual é o prazo para efetuar essa venda? sim não tem um prazo eu comprei o carro hoje quero vender amanhã eu posso vender para uma pessoa que não é PCD porém você não pode comprar outro você vai ter que guardar mas vender você pode pode não existe um prazo específico só que assim para você comprar com o benefício você vai ter que aguardar os quatro anos e para você vender você vai ter que pagar os impostos para a pessoa que você vai vender isso isso mesmo vai ter que pagar os impostos porque a pessoa não consegue transferir lembra que eu falei que tem aquele intransferível embaixo você só não vai pagar integral se você vender no final do ano por exemplo é na verdade no final do prazo no final do prazo dos quatro anos no final do prazo dos quatro anos eu digo em termos de impostos por exemplo IPVA o IPVA você vai pagar proporcional isso mesmo como você disse mas o IPI e o ICMS não o IPI e o ICMS você vai pagar integral sim sério nossa senhora é bem 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 complexo é e veículos adquiridos com isenção de PCD tem algum tipo de benefício relacionado ao rodízio em São Paulo por exemplo tem ah tem tem e como que como faz para a gente obter esse esse benefício é bem simples tá a parte do rodízio a partir do momento que você tem um laudo do perito do Detran né que você é aprovado para você solicitar o rodízio é um formulário que a gente busca na internet mesmo a gente vai preencher esse formulário anexar o laudo do Detran e como hoje não existe não está tendo né por conta da pandemia o atendimento presencial tem um endereço onde a gente pode estar encaminhando normalmente a gente põe em Sedex com a R né e aí a gente acompanha através de telefone a aprovação mas assim ele é bem simples é bem rápido não tem muita burocracia na questão do rodízio tá então é bem simplesinho a gente faz ou às vezes a gente até mesmo ensina o cliente como faz porque não tem muita burocracia em relação a isso e isso aí como é que funciona talvez aí entra no sistema do Detran por exemplo e se eu estiver em São Paulo e tiver o benefício o cara vai me multar vai ver lá que não pode ser multado é isso? isso exatamente a hora que entrar lá vai aparecer que você é isento de rodízio né que você está está isento disso por conta de ser um PCD tá e quanto a a seguro de veículo exige algum tipo de diferença para a PCD sim para os veículos comuns isso é bem importante viu Nelson porque assim quando você vai contratar um seguro o seguro você vai e passa todo o seu perfil e é feito a partir do momento que você é PCD que tem a opção que tem a questão do IPI do ICMS você precisa ficar quatro anos então quando você solicita o seguro tem que ter essa cláusula por quê? porque as companhias antes dela se você tiver uma perda total por exemplo no veículo a seguradora vai ter que recolher o imposto porque ela vai transferir para o nome dela então ela precisa recolher e se você não coloca essa cláusula ela vai passar para você fazer isso que aí se torna uma coisa mais burocrática você vai conseguir receber? você vai mas aí a partir desse momento você vai ter que correr atrás de tudo e quando você põe a cláusula e pagar e pagar exatamente ou seja a seguradora não te orienta via de regra não te orienta porque a pessoa que que tem o benefício PCD por exemplo eu não sabia disso muitas pessoas não devem saber não sabem ela só vai saber na hora que acontecer exatamente eu sempre procuro informar olha a hora que você for fazer o seguro do seu veículo você precisa informar que é um carro PCD apesar que agora eu já percebi que as seguradoras já estão mais atentas em relação a isso então eles estão perguntando mas eu sempre aconselho a perguntar você está com a cláusula de PCD porque senão vira um problema uma coisa que é para ser solução uma solução não ter dor de cabeça vira um problema assim terrível eu recebo muita gente ai Alessandra me ajuda porque veio essa lista aqui quando eu olho a lista aí é uma surpresa é não é brincadeira não Alessandra cá entre nós depois de todas essas explicações que você nos deu você não acha que esse processo poderia ser mais fácil não? cá entre nós Nelson é poderia assim já mudou muito tá? eu vou te falar que assim de uns 3 anos para cá 2 anos aproximadamente mudou agora está mais acessível né? porém a maioria dos clientes né? eles são pessoas mais idosas não sabem né? mexer com internet com sistema e ai fica muito mais burocrático então assim a gente sempre aconselha né? para que procure um profissional que entenda que possa explicar né? como que funciona que ajude auxilie como você viu é um processo bem moroso né? é um processo bem complicado é passo a passo e você tem que cumprir aquele passo para você ir para o outro então assim e às vezes a pessoa não tem essas informações né? então é é sempre importante procurar uma pessoa que entenda que saiba sobre esse tipo de processo para que seja menos moroso para a pessoa eu acho que a documentação sem dúvida ela tem que existir mesmo porque existe muitas fraudes mas eu acho que com tanta com tanta tecnologia que nós temos hoje à disposição isso poderia ser ser muito mais ágil né? e de que você tivesse uma maneira mais mais tranquila e com menos tempo de morosidade aí para se resolver né? atingiu você precisa da documentação mostrou a documentação tem que aprovar também seria seria o correto né? é aí você depende de um outro profissional e aí vai quer dizer ou seja você vai você vai pedir uma isenção de de alguns de alguns impostos para obter uma redução de valores só o que você gasta também para você adquirir isso nossa é não é tão a gente tem que fazer esse cálculo também né? é 30 quase 30% menos o que você gasta para poder adquirir então não é quase 30% é quase sei lá 20 e assim por diante mas beleza nós estamos aqui no Brasil e aqui a gente tem que viver com essas com essas como se diz dificuldades dificuldades que nos apresentam né? verdade mas tá bom Alessandra muito obrigado por sua disponibilidade em nos atender foi muito bacana muito esclarecedora essa sua entrevista pode ter certeza que muita gente não sabia de muita coisa eu por exemplo fiquei sabendo de coisas aí que realmente não tinha não imaginava não tinha ideia de como funcionar bom agora eu vou deixar o nosso nosso espaço aqui para que você deixe os seus contatos para os nossos seguidores que queiram falar com você direto direto e pedir um auxílio aí para você arrumar essa documentação toda para quem tem direito né? e também que você deixasse uma mensagem para os nossos seguidores tá bom? com certeza Nelson bom primeiro de tudo eu agradeço você pela oportunidade de estar podendo esclarecer um pouquinho desse desse trabalho né? de isenção de tudo como funciona tem muita coisa que a gente ainda pode abordar porque assim é uma coisa bem extensa né? então eu gostaria de te agradecer por essa oportunidade de poder falar um pouquinho espero ter ajudado né? e muito e muito esclarecido algumas coisas e eu queria deixar aqui o meu contato para quem tem dúvidas maiores informações pode entrar em contato comigo eu faço toda aí o acompanhamento tá? a gente tem bastante parcerias com concessionárias que elas acabam alguma alguma parte aí do processo a gente consegue fazer com que a concessionária te reembolse em alguma coisa tá? que bom então assim eu vou deixar que eu trabalho na isenções campinas a isenções campinas ela é do grupo Nova Ouro Verde que também tem a parte da despachante corretora de seguros que auxilia também que eu acho que uma coisa liga a outra né? claro claro e então a gente tem tudo isso para atender o cliente dentro da empresa tá? então o meu telefone celular é o 19 o 97406 2949 a gente tem o telefone da empresa fixo né? que é o 3255 3255 5 5 ah desculpa eu coloquei aqui no rodapé 3255 500 01 isso mesmo e aí a rede social é arroba isenções campinas e o meu e-mail alessandra arroba isenções campinas ponto com ponto d legal alessandra e eu gostaria que deixasse um recadinho aí para os nossos seguidores vamos lá vamos lá bom é você que tem que você que acha que tem a possibilidade de ter o benefício entra em contato comigo se você já tem um laudo do seu médico manda para mim pelo whatsapp eu vou falando com vocês eu vou pelo zap pelo telefone o que vocês acharem melhor entre em contato que eu consigo te auxiliar consigo falar para você olha vale a pena a gente entrar não, não vale eu preciso a gente vai precisar de tal exame então isso tudo eu consigo fazer esse auxílio né e agradeço vocês aí com muito amor muito carinho pela oportunidade e o que vocês precisarem à sua disposição legal alessandra nós é quem agradecemos hoje o nosso bate-papo foi com alessandra a benedete a semana que vem nós teremos uma nova entrevista sempre claro sugerida por você você que nos segue nas redes sociais e que também envia sempre o seu e-mail sugerindo as pautas a serem tratadas aqui durante as próximas semanas lembrando sempre que se você ainda não se inscreveu no canal inclusive você sem alessandra tem que se inscrever fazer isso já isso inscreva-se no canal aproveita que você está lá dá aquele positivo aquele like para a gente compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos do WhatsApp isso é muito importante para que mais pessoas possam ter aí acesso às entrevistas inclusive a da Alessandra que foi muito esclarecedora a todos que ficaram conosco até agora nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e esperamos vocês a semana que vem nas quintas-feiras a quinta-feira né às 20 horas com mais um cá entre nós solta a vinheta e aí e aí